Deixa eu colocar o próximo aqui, não sei o nome Tio Chico, boa noite Boa noite Meu nome é Igor, sou aqui de João Pessoa A galera aí tá louco nessas CB300, né? É Mas tem hora que o povo não abre o olho para as possibilidades que pode ter, né? Porque vamos lá, uma recapitulação aí do que aconteceu com as motos Aí a Yamaha veio, lançou a FZ15, cutucou a Honda com vara curta A Honda veio, meteu a CB300 no espeito da Yamaha, né? Nisso já abocanha o público da FZ15 e da FZ25 Porque as motos da Yamaha aí estão caras para o que tem Ou quer dizer, estão caras para o que não tem, né? O que a CB300, ela entrega, né? E enquanto é partida agora Vem a DAFRA, que tá de parabéns Anunciou aí a RTR200 com a ABS Que vai vir a partir aí de março, abril, né? Então, uma moto que vem aí por volta de 20 mil Que tem a potência, a cavalaria de uma FZ25 O que é que você acha aí que vai acontecer? Será que o povo, o público, ao invés de correr para uma CB300 Não deveria pegar uma DAFRA? E o que é que você acha também da Raul Ju se impor nessa briga de cachorro grande? Porque a Raul Ju só fica ali passiva Fica com a DR A DR é excelente qualidade, linda Maravilhosa Só falta um freio ABS nela Certo? Tem a DK A DK160 Que também é muito boa Não deveria ir para cima da Honda Para dar uma rasteira Em questão das motos de baixa cilindrada E a DAFRA vir com essa RTR aí Para jogar de frente com a CB300F E também jogar de frente com a Yamaha Com a FZ25 e com a FZ15 Porque essas duas motos aí da Yamaha Estão muito caras para o que elas não oferecem Porque a FZ15 aí está batendo quase R$21.000 já Então é uma moto muito cara Entendeu? Para o que ela não tem O que é que você acha disso aí? Igor, você fez Um beijo para você Você fez excelente explanação aí Eu vou só acrescentar o que você falou Da sua análise A Raul Ju Ela tem feito Algumas motos Eles têm feito um bom preço Eu vou citar duas Que você citou aí Eu vou citar três A Chopper Hoje eu estava na Guimarães Motos Que é meu patrocinador Que vende Suzuki, Raul Ju e Kinko Só para você ter ideia Joca abaixou o preço Novamente ele manteve os R$1.500 de desconto Joca, ele está fazendo a aposta Ele está dizendo Vamos empurrar mais um mês aí R$1.500 Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver até onde a Honda vai Então ao invés dele baixar o preço geral Ele fica botando promoção todo mês Estendendo promoção Eu espero que ele baixe o preço das motos de vez Mas você vê que as marcas Elas estão observando Como é que a Honda está se comportando Porque as pessoas Elas estão saindo loucas para comprar E o preço está aumentando Então elas vão fazer o que? Elas sabem que isso é uma marezinha É uma marolinha Vai passar daqui a 90 dias Vamos estourar o preço de novo Vamos subir o preço de novo Por quê? Porque as pessoas são estúpidas Elas não buscam o melhor preço Elas não fazem pesquisa Elas simplesmente fazem um efeito manada Elas são comedoras de capim E aí eu preciso fazer três defesas A Rauju Primeiro Chopper Road Abaixo dos 14 mil Está com promoção de 1.500 reais Chopper Road 150 Boa moto A DK760 Promoção de 1.500 Ela está Abaixo dos 15 mil Se não me engano Ou abaixo dos 16 mil Está mais interessante Do que as motos Da Honda E a A Fazer 150 Está bem mais barato Então Quem tem Uma Concessionária Rauju Está valendo a pena Está valendo a pena Aí vamos para a NK 150 Que é a terceira moto da Rauju Está valendo a pena também Está 17 mil Aí você vai para uma Crosse Que tem ABS também 20 mil 21 22 mil Aí você vai para uma Brosta Ele nem se comenta a Brosta Brosta é uma Brosta Então a NK 150 Está 17 mil e pouco Então eles baixaram o preço Então está legal Quem tem concessionária Num raio De até 200 quilômetros Rauju Vai lá Compra Tem boa opção O mercado está legal Está aquecido A competitividade está rolando Agora O que a Rauju precisa fazer Se movimentar Como você falou Na DR 160 Que o preço não está bom Precisa botar um ABS Precisa melhorar o preço Tem que ser mais competitivo Né E eu acho que foi isso E o resto Para mim está ok Você falou Está tudo certo Só queria fazer esse complemento Do que você falou Igor Um beijo E o resto do que você falou E o resto do que você falou